Tu és tu és tu Eba! Essa lenha é pouca, pá Ahn! Tenho carvão ali e vinte mil litros de alcoólica Sempre, sempre, sempre Ima por guanã, vocês sabem Não estão na discoteca ou na paraca Estão na minha festa Ya! Convidei todo mundo Mas é assim, ya! Eba! Se você não tem convite, to cá! Olá! Tamo na festa Olá! Tamo na festa Olá! Tamo na festa Se você não tem convite, to cá! Olá! Tamo na festa Olá! Tamo na festa Olá! Tamo na festa Se você não tem convite, to cá! Olá! Hoje é minha festa Estava na cozinha, já cozinhei Olá! Hoje é minha festa Mesa e cadeira, já aluguei Olá, colunas também Já fiz check sound, eu sou DJ Olá, já estamos chegando Mas não tenho segurança para controlar Olá, tamo na festa Olá, tamo na festa Olá, tamo na festa Se você não tem movimento, toca Olá, tamo na festa Olá, tamo na festa Olá, tamo na festa Se você não tem movimento, toca E a esta festa está forte Até salta um muro Se você não tem movimento, toca É uma pulugona sempre quando faz festa Não precisa de ninguém para ajudar É uma pulugona sempre quando faz festa Convida todo mundo para te olhar Olá, tamo na festa Olá, tamo na festa Olá, tamo na festa Se você não tem movimento, toca Olá, tamo na festa Olá, tamo na festa Olá, tamo na festa Se você não tem movimento, toca Olá, tamo na festa Olá, tamo na festa Olá, tamo na festa Se você não tem movimento, toca Olá, tamo na festa Olá, tamo na festa Olá, tamo na festa E você não tem momento, Toño E é o seguinte, papalazza, Toño